Vários livros de inteligência emocional Tem um livro chamado Foco Tem um livro chamado inteligência emocional Então inteligência emocional é realmente uma área que está sendo trabalhada Não tem como medir inteligência emocional Mas existe alguma coisa que a gente pode chamar Inteligência emocional Que as pessoas de sociedade realmente têm Quem já assistiu o filme Good Hunting, Good Hunting Will Ele mostra a história de um gênero da matemática O gênero era jardineiro Que a gente assistiu o filme E ele tinha habilidades com matemática muito altas Na habilidade de inteligência com matemática Só que você vê que não tinha nenhum controle emocional Ele foi maltratado pelos pais Ele sofreu assédio Você vê lá que o pai apagava cigarro na barriga dele E aquilo sim Eu tenho um caso, eu gosto de contar Quando eu estudei na Europa Havia um ruto, um estudante russo Que ele era muito inteligente No sentido de matemática Ele resolvia as equações diferenciais espaciais Com uma habilidade enorme Só que você vê que ele bebia muito Você vê que não tinha controle emocional Pelo menos eu acho que não Claro que a gente pode estar tentando Desqualificar as pessoas inteligentes A gente tem um pouco de inveja daquelas pessoas Como diria o Karnal, Leandro Karnal Que as pessoas dão ódio na gente Porque elas são tão inteligentes Mas existem algumas evidências Que sim, não é conclusivo Se você já assistiu o filme Tem uma série Nessa série chamada Scorpion Tem uma Na verdade em vários pontos da série E discutem a relação De coeficiente intelectual E inteligência emocional QI versus QE Que é coeficiente intelectual Versus coeficiente intelectual Eles fazem até uma vez Uma enquete Tipo Estava na Netflix Quando está mais É baseado na vida real Do Otto O'Brien Que aparentemente Era um cara muito inteligente Com 190 de QI parece E lá eles fazem uma discussão O que é que é mais importante O coeficiente intelectual E o coeficiente emocional E eles concluem Na verdade na série Que o mais importante É o coeficiente emocional E o próprio Goleman Ele coloca que em torno de 20% só do sucesso É QI Ou seja Os outros 80% do sucesso Eles vêm de coisas Como inteligência emocional Até mesmo de short Mas ou seja O mais importante É ver que o Goleman Coloca um 20% Ou seja Somente 20% do sucesso É a inteligência pura Que é o famoso QI Então assim Você pode ver Que existem fortes evidências Que apontam nessa direção Na direção de que Talvez essa tal inteligência Que a gente tanto Vangloria Que a gente tanto mistifica O gênio Que vê as coisas E resolve de cabeça Aquela coisa meio assim Toda Às vezes até Mistificada mesmo Que é perigoso Porque isso cria Aquela mentalidade De que as coisas Tem que ser fáceis E você sendo gênio Ou não sendo gênio As coisas são difíceis Então acho que a gente Tem que estar sempre Atento a esse tipo De ideia E aí E aí